1022 barra 1, o calor pode se propagar de diferentes maneiras, a respeito do calor transmitido entre os corpos, assinar o que for correto. Bom, aqui vai ter também uns itens de calorimetria, que essa parte, na verdade, eu nunca sei onde eu coloco essas transferências de calor sem termodinâmica e calorimetria, acho que é uma intersecção, e eu acabei escolhendo colocar recentemente calorimetria, mas tem aula minha em termodinâmica que eu falo sobre isso, enfim, é meio bagunçada essa parte de convecção, condução e radiação. Porém, aqui vai ter os dois, vai ter assuntos que realmente eu sempre coloco termodinâmica, e esse que eu estou colocando sempre em calorimetria e dilatação. Então, o calor pode se propagar de diferentes maneiras. Quais? Condução, que pode ser meio... Vamos fazer um resuminho? Eu não sei se eu já fiz o EPG. Condução. Vamos começar por convecção? Eu acho que é mais fácil para comparar com os outros. Convecção. Precisa de um meio fluido para ocorrer. Por quê? Vou pegar o exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo clássico, a panela com água sendo aquecida. O que é a convecção? Essa água de baixo aquece primeiro, fica menos densa. Então, ela acaba subindo. Essa água aqui fica menos quente que a de baixo, ou seja, mais fria que a de baixo, fica mais densa que a de baixo, ela desce. Essa troca, esse ciclo, essa aqui esquenta, acaba ficando menos densa que a de cima e sobe. E fica esse ciclo, ajuda a propagar o calor. Isso é a convecção. Isso não funciona só em água não, pode ser em ar também, qualquer fluido. Então, porque é o fluido se deslocando aí e transmitindo calor para outra sessão ali do fluido. Condução. Precisa ter matéria. É a transmissão, digamos, molécula a molécula. Molécula por molécula. Uma molécula começa a agitar mais, tem energia, aí passa para a seguinte, passa para a seguinte, né? Se eu tenho uma molécula aqui, ela começa a tremer, a outra vai de boa, começa a tremer também, tremer também, a outra vai lá, começa a tremer. Então, vai de molécula em molécula, tá? Precisa, então, ter matéria por causa disso, porque ela vai passando de... Então, uma coisa importante que sempre cai em vestibular é não ocorre no vácuo. Obviamente, é a convecção também, precisa de fluido, né? Além de ser matéria, tem que ser fluida. Não ocorre no vácuo também. E, por fim, eu tenho a irradiação. Essa condução em qualquer coisa tem a matéria. Por exemplo, pegar aqui o exemplo, uma barra de metal, que você pega e aquece uma das pontas dela. Não tem convecção, porque a barra é sólida. Mas ela vai esquentando aqui, vai esquentando aqui, vai esquentando aqui. Você pega desse lado, queima a mão, tá? Que vai condução. E radiação, o principal, não... Pera aí. Não precisa de meio material. Isto é, pode ocorrer no vácuo. Basicamente, a energia térmica sendo conduzida por ondas eletromagnéticas. Exemplo, o Sol. Aquecendo a Terra. Você tem aí o calor vindo do Sol até a Terra por ondas eletromagnéticas e radiação. Então, são as três maneiras, tá? Ela acontece também em material? Claro, acontece. Qualquer lugar onde onda eletromagnética se propague, você tem... Se ela passou, você tem aquecimento. Só se você refletir as ondas eletromagnéticas para não ter aquecimento, tá? Mas ela passa pelo vácuo e passa pela matéria, contanto que a matéria permita, né? Como eu falei, se for reflexiva e não deixar passar onda eletromagnética, aí essa irradiação é bloqueada. Então, vamos lá? Assinale o que foi correto. 01. A convecção térmica só ocorre nos fluidos. Perfeito. Isto é, não se verifica no vácuo. Perfeito. Tampouco em materiais que estejam no estado sólido. Perfeito. Foi o que eu falei sobre convecção. Correto. Os iglus são utilizados pelos esquimós como residência e abrigo, verdade. Devido ao fato de que o gelo não é um bom contor de calor, exatamente. Muita gente fica assim, peraí. Você já está morando no friozão e aí sua casa é feita de gelo? Aí você congela de vez. Não. O gelo, o iglu, tem uma abertura aqui, né? Aqui está o iglu. Ele é feito de gelo, certo? O que acontece? Está gelado lá dentro. Quando uma pessoa entra, naturalmente qualquer um, qualquer ser vivo, irradia calor. Emite ondes electromagnéticos de calor. Por isso que aqueles óculos de visão noturna, que separam seres inanimados e seres vivos, funcionam nos filmes de ação que vocês veem. Funciona por causa disso. Porque o corpo humano está sempre emitindo calor. Qualquer corpo vivo. Até corpo não vivo, mas qualquer um vivo emite calor. Qualquer corpo que emite, tem sua própria emissão. O sol, as estrelas, que tem luz própria também. Na verdade, basta que o corpo tenha certa temperatura, que emite calor. Mas corpos quentes, eles emitem mais. Melhor dizendo, né? Porque mesmo corpo inanimado, ele pode absorver calor e depois emitir. Uma pedra pode esquentar e depois esfriar. Então, na verdade, é que corpos, corrigindo, melhorando o que eu falei, corpos vivos costumam emitir mais calor do que corpos inanimados. Estão sempre produzindo calor. Aí, o que acontece? O gelo não deixa esse calor escapar, porque o gelo é um mau condutor de calor. Conduz? Conduz. Mas é bem pouquinho o que escapa, deixando o iglu lá dentro quentinho. O calor que aquece o iglu são das pessoas que estão lá dentro. Então, a primeira quente, e está mais frio, as que vão entrar ali, ou mesmo depois de um tempo, aquece. Por isso que o iglu funciona, mesmo sendo de gelo, lá dentro é quentinho, mas quando lá fora está frio. Porque o gelo conduz mal o calor, mantendo ali, segurando o calor lá dentro, e deixa ali dentro mais quentinho. Está certo? Então, é por isso que funciona o iglu, porque ele não é um bom condutor de calor. Beleza. Esse aqui foi o desenho da 02. 04. Na transformação cíclica representada a seguir, podemos afirmar que o calor trocado com o meio ambiente é igual ao trabalho realizado pelo ciclo. Exato. Por quê? Aqui já entra a termodinâmica mesmo. É a primeira lei da termodinâmica. ela é representada ou simplificada, ou melhor, não sei, melhor descrita, pela seguinte equação. O calor que você fornece ao sistema, parte vira trabalho, e parte vira variação de energia interna. Eu gosto de representar com gás, você fornece trabalho para ele, opa, fornece trabalho, energia para ele, fornece energia, falei trabalho, faz energia. Parte ele gasta realizando trabalho, e parte é para o próprio aquecimento dele, variação de energia interna. Lembrando, como eu acabei de falar, que a variação de energia interna está diretamente ligada à variação de temperatura daquele gás. Quanto maior a variação de temperatura dele, significa que maior for a variação de energia interna dele, e trabalho está diretamente, isso é que eu estou colocando que é igual, não é numericamente igual, está relacionado com a variação de volume dele. Se a variação de volume é positiva, por exemplo, ele aumenta de volume, expansão, é porque o trabalho que ele realizou foi positivo. Se ele comprime, ou foi comprimido, melhor dizendo, a variação de volume é negativa, significa que o trabalho é negativo, ou seja, alguém realizou trabalho sobre ele, ele sofreu trabalho. Então, lembre disso, que ajuda em muita questão, o trabalho está diretamente associado à variação de volume, isso é que não é o volume, e sim a variação de volume, e a variação de energia interna está diretamente relacionada à variação de temperatura, não a temperatura em si, mas a variação de temperatura. Outra coisa importante é você lembrar que a energia interna, para um certo estado, você pode calcular com 3 meios de P vezes V ou 3 meios de NRT. Lembra que PV é igual a NRT, segundo Clapeyron, equação dos gases ideais? Portanto, esses 3 meios é o que é mais usado, até onde eu sei, ele pode ser um outro valor dependendo do tipo de molécula, mas normalmente se usa 3 meios. Beleza, o que eu tenho aqui, então? Na transformação cíclica, então ela parte de A, vai para o estado B, vai para o estado C, vai para o estado D e volta para o A. Podemos afirmar que o calor trocado, ou seja, o Q com o meio ambiente, que é o Q da equação da primeira lei termodinâmica, é igual ao trabalho? Perceba que se ela parte de um ponto que tem uma certa pressão e tem um certo volume e volta ao mesmo ponto, lembra que ΔU, por ter um Δ, é o U final menos o U inicial. Só que o U depende de P e V, e esse ponto onde ele começa e onde termina tem o mesmo P e V. Portanto, o final é igual ao inicial, porque é o U no estado A, nesse caso, é o começado A, e o final inicial também é, o final e o inicial é o A, ou seja, o ΔU é zero. Jogando na equação da primeira lei da termodinâmica, Q é igual a trabalho mais ΔU, como é um ciclo e o ΔU é zero, o Q fica igual ao trabalho, ou seja, o calor trocado com o meio vai dar exatamente o valor do trabalho realizado no ciclo. O calor trocado com o meio é igual ao trabalho realizado quando você tem um ciclo, porque o ΔU fica zero, pela primeira lei da termodinâmica você chega nessa conclusão. portanto, a 04 correta. Vamos para a 08. Essa, para mim, foi a que tinha o maior cuidado, para mim, foi meio maliciosa até, não sei, ou é importante que você saia diferente, enfim. Essa aqui, se eu tivesse nervoso, intenso, porque a prova é longa, eu admito, eu muito provavelmente erraria essa questão e perderia a questão inteira, porque eu ia marcar correta e ela é incorreta, eu vou te mostrar porquê. Mas é um detalhe, porque ele joga no seu senso comum, no que você está acostumado a pensar toda hora e ele deixa um detalhezinho. Essa aqui, eu achei que foi bem para testar a sua concentração, frieza, enfim, 08. Conforme as leis da termodinâmica, primeira lei, que eu acabei de exemplificar, que é igual ao trabalho em ΔU. Segunda lei, aqui tem várias maneiras de anunciar, de ver as coisas, basicamente, diz que a entropia do universo sempre aumenta ou não pode ter rendimento de 100% em qualquer máquina térmica, porque uma parte da energia é sempre perdida para a fonte fria em algum momento, é sempre jogada para fora e para alguma parte é perdida. Ponto. Essa é a segunda lei. Tem a lei 0, que fala, basicamente, de equilíbrio entre os corpos. Se eu tenho três corpos e eu sei que o A e o C estão em equilíbrio, então o B está em equilíbrio com um deles, então é em equilíbrio automaticamente com o outro. A lei 0 é só para poder ligar os pontos, ela é bem óbvia, ela é mais para poder criar um raciocínio que tenha um princípio. Bom, são essas as leis da termodinâmica, a 0, a 1 e a 2, a primeira e a segunda. Está certo? Então, basicamente, a primeira e a segunda você vai pensar aí. Então, ele fala, conforme a lei da termodinâmica, não é possível transferir calor de um corpo de menor temperatura para um sistema que esteja com maior temperatura que nesse corpo. O que a gente aprende? Vamos colocar aqui, 0,8. O que a gente aprende? que de forma natural, essa é a grande sacada que ficou aí, que vai mudar o jogo, de forma natural, a energia só pode ser transferida de um corpo, um sistema mais quente para um mais frio. frio. Ou seja, a energia só se transfere, eu falo a mesma coisa, ou seja, a energia só flui naturalmente do frio para o quente, do quente para o frio, de quem tem mais para quem tem menos, do quente para o frio. O problema é ser naturalmente, vou colocar até aqui, olha, sendo assim, para se fazer o oposto, isto é, transferir energia de um corpo mais frio para um mais quente, oposto do natural, precisa-se despender energia, realizar aqui, realizar trabalho. Exemplo, geladeira, ar-condicionado, a geladeira, o que está lá dentro já está frio e você esfria ainda mais, ou mantém frio. como que esse calor passa do que está frio e vai para o ambiente que acaba, você vê, até pouco tempo atrás, sua mãe, sua avó, colocava roupa, meia, atrás da geladeira para secar, porque é quente atrás da geladeira, porque é o calor que está sendo transferido de dentro da geladeira para fora, do frio para o quente, contrário ao que é o natural, porque existe o motor, por isso que a geladeira faz aquele barulho, hoje em dia tem umas que não fazem mais, mas que eu saiba, na minha faz, e tem um motor que aí gasta energia, por isso você liga a geladeira na tomada, porque se não fosse com o motor, você não precisa nem ligar na tomada, então para ser contra o natural, você precisa realizar trabalho, precisa gastar energia, naturalmente, a energia só passa do quente para o frio, então perceba agora 08, vamos ler de novo, conforme a lei da termodinâmica, não é possível transferir ele usa a palavra transferir, nem usa o fluir, calor de um corpo menor a temperatura ou frio para um sistema que seja em maior temperatura quente que esse corpo, a lei da termodinâmica só diz que não é possível transferir, vou até colocar aqui, está faltando essa palavra, naturalmente, ou seja, sem dispender energia, mas transferir pode, está aí a geladeira, aí o ar condicionado, então a lei da física, o problema dessa questão é que ela foi muito absoluta, não é possível e ponto, acabou, não, não é possível de forma natural transferir, mas usando trabalho, fazendo, realizando trabalho, consegue, né, dito aí, veja a geladeira, então, como é assim, porque ele jogou no contra pé, no contra pé, você vai direto, porque ele fala, é mesmo, só passa do quente para o frio, verdadeiro, e bum, eu acho que eu, fazendo as questões, tem um monte de item para resolver, eu ia pôr certo e correr para o abraço, ia me ferrar, porque se você marca uma veda falsa, como correta, zera a questão, né, essa eu ia acabar provavelmente zerando, essa questão, por causa desse detalhe, tá, então, cuidado com os detalhes, cuidado, a letra A aqui, que falou direto, a convecção térmica só ocorre nos fluidos, isso é, dá uma relida, vê se não tem algum detalhe faltando, para não cair numa dessa, tá, e se cair, não fica triste, porque realmente essa aí, a não ser que batam nessa tecla direta, eu não estou lembrando, porque eu misturo, faço cada dia, dois, três vestibulares diferentes, e vai quem está falando só o EPG, já percebeu que ela joga nessa ideia várias vezes, aí tudo bem, não vai cair, eu, ia cair, tá, eu provavelmente ia cair, porque eu não ia sacar que estava faltando naturalmente, eu ia no, autocompletar ali, não ia nem perceber, tá, então você pode sim transferir, as leis da termodinâmica não, não impedem isso, tá, elas só dizem que de forma natural isso não acontece, mas se impedir não é possível, foi muito, bom, muito, muito direto, muito sem deixar alternativa, cuidado então, tá, então é por isso, que a 08 está fora, porque é possível, tá, é, se usar a energia, tá, então a lei da termodinâmica, é, conforme a lei, ela só diz que não é possível transferir de forma natural, faltou naturalmente, o calor do sol chega à terra por meio final chamado de convecção, não, eu dei o exemplo ali, radiação, a convecção, ou seja, pelo movimento das diferentes camadas da atmosfera, não, você tem convecção nas camadas da atmosfera, mas o sol está mais longe, né, como que chega até a atmosfera, a energia do sol, né, então o fenômeno principal é irradiação, ondas electromagnéticas, que percorrem o vácuo aí, praticamente vácuo entre o sol e a terra, e chega, aí quando chega na atmosfera, aí provoca alguns efeitos de convecção, mas não é o fenômeno que faz a luz do sol, né, o calor do sol chegar até a terra e irradiação, ou está errada, 4, 2 e 1, eu tenho aí 0,7 como gabarito. E aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.